Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração à Santa Escolástica. Ó Deus, Pai de Misericórdia, Santa Escolástica mostrou que nossa missão é servir. É carregar os fardos uns dos outros. É promover a harmonia e a paz entre todos os homens. Dá-nos compreender em profundidade esses Teus desígnios, para que nos aproximemos de Ti, para que Te reconheçamos nos irmãos e para que Te louvemos e bendigamos sem cessar. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.